Um, dois, três e... A Coisa Mais Liga, música autoral. Espero que gostem. Você é a coisa mais liga que eu já vei passar por mim. Enfim, seu rosto me encantou. Nunca desapareceu e voou dentro de mim. O que eu posso dizer entre tantos elogios que a gente soube viver em tudo que a gente já viu. Viu? Viu? E nunca me perdoaria por tudo que a gente já viveu. Por curiosidade mórbiga O que é que aconteceria se a gente se encontrasse ficasse jogando conversa fora seria da hora seria da hora junto do meu viver ficar se jogando conversa fora seria da hora junto do meu viver mas mas pensemos que fará de passado por quem vive no passado é museu e nunca me perdoaria por tudo que a gente já viveu. viveu a coisa mais linda a coisa mais linda a coisa mais linda foi por fé é x x x x x Amém.